O Daí, vem cá A Daí tá querendo é um churrasco, né, Daí? Bom dia, gente, olha A conversa não é longa Porque esse negócio de falar, falar E não resolver o problema de uma dieta Eu não sei se vocês se lembram Quando aquela estrada de frente a Minecraft lá Quando acabaram com ele, etc E todo mundo achava que era impossível fazer aquele alqueamento lá Alguém se lembra daquela? Sim Alguém se lembra? Sim E vocês devem se lembrar também Que quem resolveu aquele problema no final acabou sendo eu Que fiz aquela alqueamento Ficou muito boa, a estrada, excelente Porque esse bairro aqui, viu, o Edson Você sabe muito bem O Edson é nosso amigo, engenheiro do TR Então essa reunião aqui Não é reunião política É reunião de trabalho Entendeu? E na época diziam que era impossível Não sei o que, naquele tempo o prefeito era o Marcelo Ele dizia que não, que não dava certo Que ele queria fazer uma outra estrada Começando ali na Vila Dora E saindo lá no Iqueta, que não sei o que E acabou No final ninguém fez nada Daí eu batalhei, batalhei, batalhei A estrada está lá Hoje A Iperlândia, pelo menos Deixou de ser um bairro cravado Tem essa ligação com mais facilidade Hoje Vocês estão vivendo aqui Um verdadeiro calvário Isso aqui é um verdadeiro calvário E eu vejo As pessoas reclamarem aqui e ali Na rede social, etc Eu me lembro que na campanha Nessa última campanha Eu estive aqui na casa do Rodaí Eu vim com o Antônio do Gás Eu vinha muito aqui Não sei se alguém se lembra Quando o senhor Domingos era vivo O senhor Domingos era vivo Tanto que Até a iluminação Da vida do Sheik Eu fiz isso Fui eu O asfalto O asfalto Também fui eu E hoje O negócio aqui está ruim Está abandonado Partindo dessa reunião Que eu fiz na casa do Rodaí Eu já fiz Já comecei a mobilização Lá atrás É que no poder público Tudo é muito burocratizado As coisas não são demoradas Eu fiz emenda No orçamento Para ter verba Para fazer o altiamento E para fazer A estrada lá do Sheik Eu trouxe o Edson aqui Que é o dinheiro do TR Que o Edson foi quem fez Todo o levantamento Técnico Do que precisa fazer aqui Tem orçamento Tem tudo Está na mão dele Só O altiamento Vai ficar em 470 mil Né? E a pavimentação Da estrada do Sheik Fica em 5 mil 5 milhões E 100 Né? São 4 3 quilômetros Na verdade Então eu quero dizer Para vocês o seguinte Eu não sou Prefeito da cidade Isso daqui É uma É uma obra Que na verdade Quem tinha que estar Correndo atrás E etc É a própria prefeitura Porque é Uma obra Municipal Na verdade Principalmente O Azul Muitas vezes As pessoas falam assim Não Mas a estrada Vecinal É obrigação Do Estado Não é É obrigação Do município O Estado Faz Na verdade Em colaboração Em cooperação Porque muitas vezes O município Não tem Condições Tanto é verdade Que é obrigação Do município Que não é Eu estou dizendo Isso para mostrar Para vocês Que não é Obrigação Do Estado O Estado Faz A gente Pedindo Meio E tal Tanto é Verdade Que o Estado Fazer O município Tem que autorizar Tem que ter Um convênio Assim é Então tem que ter Um convênio O município Autoriza o Estado Aí o Estado Faz Eu quero dizer Para vocês As coisas Até agora Vinha mal parada Hoje eu digo Para vocês que não É claro Tem agora A parte burocrática Mas vai sair O altiamento E vai sair A pavimentação Da estrada Para onde? Qual o prazo? Qual o prazo? Esse ano O altiamento Deixa eu dizer Deixa eu dizer Quem passa Se eu não tivesse 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 Se eu tivesse Se eu tivesse Vai ter uma reunião com o prefeito e ele ouve isso aí, gente. Presta atenção, eu não vim aqui para fazer polêmica, nem debate, eu vim aqui para resolver o problema. Dá licença, dá licença, se você quiser resolver o problema, eu vou embora, você fica aqui e resolve. Então, se você é tão competente, para que eu preciso de mim, você só de você, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Presta atenção, já tenho um estudo que o Edson fez, eu já falei para você o custo da obra, da pavimentação e volta.